Quer perder peso? Cuide do seu intestino. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas intestinais, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos. E eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino, você que tem muitos gases, barriga distendida, estufada, que come e passa mal com qualquer tipo de alimento, dores abdominais, muitas vezes desânimo, associado com falta de energia, já me segue e curta esse vídeo. Na verdade, observaram-se que a microbiota intestinal, que é a flora intestinal do obeso, é diferente da flora intestinal de quem é magro. E na verdade essas bactérias, você está apenas umas, por exemplo, bacterioidetes. Se ela estiver em uma quantidade baixa, a pessoa vai ter uma tendência para engordar. Então, na verdade, pessoas que estão em um processo de emagrecimento, tem que conversar com o seu especialista para repor os probióticos corretos para auxiliar na perda de peso. Essa é uma dica de ouro, porque tem muitas pessoas que estão fazendo o regime, dieta, caminhadas e não estão emagrecendo. Me siga e compartilhe esse vídeo com pessoas que estão precisando perder peso e melhorar muito a sua qualidade de vida. E aí